Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comi que está tudo ótimo, hoje eu venho com lidos de novembro e dezembro pra vocês, hoje é dia 10, mas eu já fechei pra balanço, Jéssica não quer ler mais esse ano, estou arrumando aí pras minhas férias, não é mesmo? Gravando os vídeos pra não deixar vocês sem conteúdo e vamos lá, eu acho que eu tenho 14 livros pra falar pra vocês e espero que vocês gostem desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo que me ajuda muito, se inscreva aqui no canal se você gosta de conteúdo de livros, unboxing, live de leitura, a gente está rumo aos 9 mil inscritos e todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo, tá? Tem alguns e-books e livros hypados, tá? Que eu vou fazer a seleção pra vocês, foi um mês e meio assim, de leituras que tiveram leituras boas, com muitos sacrifícios que eu não estava na fase de querer ler e eu me obriguei a ler, por isso as metas do ano que vem serão bem diferentes desse ano, entendeu? Eu quero ler em outro ritmo, mas eu quero fechar esse ano aqui falando das minhas últimas leituras Primeiro eu venho com 4 livros que eu não vou falar muito aqui porque vai ter vídeo exclusivo lendo livros hypados na rede vizinha de suiki-toks, entendeu? E aí, nesse vídeo eu vou falar de Heartstopper, Os Dois Morrem No Final, Mentirosos e... Vermelho, Branco e Sangue Azul, tá? É, o primeiro que eu li desses livros foi Mentirosos, eu li em um dia, foi super rapidinho Na verdade, a seleção inicial desses... desse vídeo seriam outros livros Mas quem disse que eu consegui ler? Quem disse, Brasil? Então, como eu sempre falo, eu não sigo as regras, eu faço elas E aí eu li outros livros hypados Esse aqui, vocês vão ver se vão valer o hype ou não Então, pra esse livro, eu vou falar aqui a quantidade de estrelas, eu dei 3 estrelas e meia O próximo lido foi a... Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu dei 4 estrelas e meia Eu gostei muito desse livro, também vai tá lá no vlog, tudo direitinho, tá? Minhas impressões Por último, não, por último não Penúltimo, os dois morrem no final Não me surpreendeu, por... né? Pelo título do livro, eu já falei O começo foi um pouco arrastado, do final pro... do meio pro final valeu todo o livro Esse aqui eu dei 4 estrelas, eu acho E... Hardstopper, favoritado? Sim ou com certeza Tá? Sim ou com certeza E aí eu tenho os outros livros aqui e tenho e-books também pra falar pra vocês, tá? O primeiro livro lido, na verdade, do mês Estou com o meu celular pra poder ver aqui os e-books Foi Sadoma, tá? Da autora... Caroline Andrade O que foi esse livro do surto? Tem vlog de leitura, o link tá aqui Eu dei 5 estrelas, Passadoma É um livro nacional que tem no Kindle Limited A nossa protagonista tem um relacionamento ruim, tá? De muitos anos com o cara que ela tem ali aquela... Vidinha mais ou menos E aí, antes dela se casar, ela resolve que vai fazer um intercâmbio pra Austrália Pra ser babá Só que quando ela chega lá, é um lugar super... Creepy, estranho Tá? Uma mansão super estranha de povos... De um povo muito rico E aí, o chefe dela é um gato Tá? Que tem muitos mistérios É um livro mais 18 Tem gatilhos pra violência sexual Violência infantil Abuso Não, gente, tem muita coisa nesse livro Muita coisa O plot twist me deixou surtada Surtada E é... As cenas de rote são tudo Eles praticam aquele BDSM lá B... sei lá De sadomasoquismo e tudo mais E eu vou ter que ligar o ventilador Porque eu não tô aguentando De calor em Goiânia Eu vou derreter Eu tentei Eu juro que eu tentei Mas... Minha base até abriu, gente Do calor Gostei muito Dei cinco estrelas Cuidado com os gatilhos desse livro Tá? O próximo foi Da mesma autora Que foi Graviosa Esse aqui é um livro Diário em Reverso Onde a nossa protagonista Terá mais de um relacionamento Ao mesmo tempo Curti muito Não é tão louco Como o primeiro livro É... Aqui a nossa protagonista Ela faz um estágio Numa multi-empresa E muito bilionária E aí ela sente atração Pelos chefes E eles vão começar Um relacionamento a três Tá? Muito legal Tem no Kindle Limited O próximo Foi o favorito Do mês Eu tive vários favoritos Tá? Mais de sangue e cinzas Foi um dos melhores do ano Aqui a gente tem a história Da Poppy Poppy é uma donzela Que ela é intocada Ela não pode ter prazeres na vida E ela está sendo guardada Pra ascensão dela Que fica bem obscura Aqui pra gente É... Aqui nessa história Como eu falei É uma fantasia Que tem vampiros Lobos E várias coisas Tá? E... Gente É muito legal Até que Um guarda... Um dos guarda-costas dela É assassinado E troca por um cara Que é o protagonista Que eu nunca sei falar o nome dele Tá? Eu nunca sei falar o nome dele E ele vai mostrar outras coisas Uma parte do mundo Que ela não conhecia Ai, ai... Tudo na carreira Tudo, tudo O próximo foi Cinderela está morta Aqui eu tenho minha edição em inglês Cinderela is dead Esse livro tem resenha aqui no canal Vou deixar linkado aqui É uma fantasia inicial Que eu amei descobrir Eu não entendo Por que o povo reclama tanto desse livro É um livro Que tem representatividade negra Que fala sobre um romance Sáfico Saca? É muito legal Eu dei quatro estrelas e meia Se você quiser saber mais sobre esse livro O link tá aqui O próximo Que eu li foi Ah, tá Cheirinha vermelho, branco e sangue azul Que vocês já viram no começo Aí a gente tem um e-book Que é a Gataia da Cimera Rangel Que também foi outro surto de livro hot Que eu li Esse aqui se passa no mesmo mundo ali Que se passa o livro Severo Que eu já falei pra vocês Há uns meses atrás Autora nacional Gataia Ela é uma vingadora Tá Que vê que não tem justiça Que não acontece justiça Pela polícia E ela vai atrás E se vingar Mas ela se apaixona Pelo novo Ah Nesse secretário não Pelo novo Pelo novo delegado Da cidade dela E eles também tem os gostos Os gostos Do negócio do estado masoquismo Das cenas e tudo mais Porte mais 18 Bem legal Fala muito sobre drogas Esse livro tá Então cuidado O próximo foi O Willa Garota da Floresta Ah Gataia Eu dei 4 estrelas Tá gente Esse aqui eu dei 5 estrelas E favorei Também tem resenha Gente Tô de parabéns né Também tem resenha no canal É uma história que fala muito Sobre amor Família Cuidado com a natureza Falei tudo direitinho Desse livro na resenha O link Se eu não conseguir deixar Todos os links aqui em cima Eu vou deixar Na coisa de descrição Aqui embaixo Tá Amei 5 estrelas Favoritada A rebelde do deserto Próximo livro Eu dei quantas estrelas Eu já esqueci Gente Eu dei 4 estrelas Para esse livro Aqui Conta a história Do muçulmanos Assim Sabe Eu não quero falar nada errado Porque não deixa claro Qual é a religião E tem vários pais Que tem religiões diferentes Mas aqui a mulher Ela Não serve pra muita coisa Pra muita coisa A mãe perdeu os pais Aí ela foi pra casa do tio E o tio E o tio tem várias filhas E filhos E várias esposas E ele quer desposar dela Que ela seja mais uma Das esposas dele Mas aí a mãe Ela faz o que? Ela foge Tá? Mesmo sabendo que ela pode ser morta Por causa disso E aí ela vai atrás de uma aventura É muito legal esse livro Gente Muito legal E é super, super rápido Dá pra ler um dia E inclusive vai ter vídeo De livros que dá pra ler um dia Tanto de fantasia Como de romance Bora lá pro próximo Eu não vou falar muito Principalmente desse próximo também Que também tá nesse livro Que é Labirinto do Fauno Cinco estrelas Favoritado Tem vídeo, né? Vídeo Tem filme Desse livro Que na verdade O filme veio primeiro A adaptação E depois veio o livro Conta a história de uma menina Que sofre muito Na época ali da guerra Ela perde seu pai A mãe tem que causar Pra poder Ter alguém pra sustentá-las E aí acontecem várias tragédias Tem fantasia Tem um Fauno mágico aí Eu surpreendi Que eu tinha medo desse livro, tá? Até que Eu vi que não precisava ter medo Tcharam Tcharam Temos o que? Princesa mecânica Que eu li em Menos de 24 Na verdade Menos de 12 horas Que foi na live de 12 horas Favoritado Quatro estrelas Aqui a gente realmente sabe O que aconteceu com o Tessa Por que a Tessa É Procurada Com quem o Tessa fica O que acontece com o Will O que acontece com o Jamie Quem são os caçadores de sombra? Por que? E o que são? As peças infernais O que são os autobots Que tem aqui Aquela muito animada, né? Gravando esse vídeo Eu amei Pra mim a finalização foi incrível Não importa com as cenas de mini hot Porque pra mim não foi hot isso aqui Foi tipo E eles se beijaram E se amaram Pelo resto da noite Não importa a cena que teve aqui de hot Eu amei o prólogo Esse livro foi tudo Todo mundo ficou feliz E é isso E Por último Em andamento Eu estou com o livro nacional Que eu não vou lembrar o nome dele E estou lendo A última parada Que estou lendo não Na verdade eu não estou lendo nada no momento Mas São livros em andamento E eu vim falar pra vocês O livro O clube do livro Dos homens Tá? Esse livro Eu dei Quatro estrelas Vamos lá que a gente vai conversar um pouco Sobre esse livro Tá? Vocês sabem que eu tenho opinião fortes Que eu sou uma pessoa de 28 anos Que já passei por várias coisas Primeira problematização Que me falaram desse livro Que tem Representatividade? Não Que tem disputa feminina Eu não sei que mundo Esses adolescentes vivem Mas no mundo real Que eu estou aqui Isso acontece É certo acontecer? Não Tá? Teve sentido pra mim na história? Teve Segundo ponto Que o livro era machista Que o cara Usa os livros Pra poder se envolver De novo com a mulher Tá? No mundo que eu vivo Nos relacionamentos Desastrosos Que eu vivi As pessoas estão cagando Tá? Em fazer coisas Pra melhorar Elas só pensam Em si mesmas Então encontrar Então encontrar um personagem Que está disposto A aprender coisas E ver os erros dele É legal Ao meu ponto de vista Tá? A protagonista Mas feminina É livre de erros? Não Ela tem um passado Tá? Que Na verdade Ela não é tão culpada Assim Mas Que tem que ser desenvolvido Eu gostei muito Aqui Um cara Que tem muito sucesso Na vida De trabalho dele Descobre que ele tem sucesso No trabalho Mas que seu casamento Tá por um fio Que ele foi falho Em várias coisas E a esposa dele Pede o divórcio E aí Gente Ele Vai atrás De tentar reconquistá-la Você pode Não ter gostado Desse livro Com certeza E tá Tudo bem Só estou falando aqui As minhas opiniões Eu estou Livre De estar errada Com certeza não Todo mundo erra Mas essa é a minha opinião Sobre esse livro Eu perguntei A minha maninha E ela pensa Igual a eu Igual a mim Igual a ela Enfim gente Se você não gostou também Não gostou do relacionamento Tá tudo bem Tá tudo bem Eu só queria Desabafar essa parte aqui Porque eu recebi Alguns comentários Que eu fiquei Meio irritada Sabe Mas Tá tudo bem Tá tudo bem E foram todos Esses livros Eu espero que vocês Tenham gostado Me desculpe Pelo meu descompasso Do final Tá Porque eu estou Muito animada Que minhas férias Estão chegando Um beijo Não me esqueça De acompanhar no Instagram Pra você ver Minhas viagens Tchau Tchau